De todas as meninas que sonhavam em ser uma estrela de Hollywood desde pequena, ela foi a mais determinada e a que fez mais sucesso. A história do cinema não seria a mesma sem Marilyn Monroe, já que até hoje ela permanece no ranking das maiores de todos os tempos e sua morte prematura a elevou à categoria de mito. Ela realmente sabia chamar a atenção e não passou despercebida e foi provavelmente o maior sex symbol de todos os tempos. E 60 anos depois de sua morte, Marilyn simplesmente continua causando alvoroço e despertando paixões. A atriz e modelo teve uma das mortes mais escandalosas e misteriosas de Hollywood, tendo sido encontrada morta em sua cama em 5 de agosto de 1962 em Los Angeles, Califórnia, aos 36 anos. Oficialmente, a sua morte foi considerada como um provável suicídio, mas quando os investigadores chegaram, determinaram que a cena havia sido alterada e a sua ajudante tinha feito uma limpeza profunda, mas o que aconteceu nunca foi confirmado. Hoje no Histório e Biografia, Marilyn Monroe. A sua mãe se chamava Gladys e sempre se sentiu atraída pelo mundo do entretenimento. Era a época de ouro do jazz e ela, como tantas outras, estava atrás do sonho de conseguir fama e dinheiro. Porém, unicamente conseguiu um emprego de 9 a 5, emendando filmes em uma empresa de cinema local. Em 1º de junho de 1926, ela teve uma filha e a registrou como Norma Jean Mortenson. A identidade do pai biológico da menina era desconhecida e durante a sua infância ela usou tanto o sobrenome Mortenson quanto Becker. Em registros públicos, estes sobrenomes eram dos ex-maridos de Gladys. Ela queria criar sua filha, mas estava separada e a pressão social e econômica era grande para Gladys. A isso se somava os problemas emocionais e muitas vezes ela foi forçada a deixar a menina em lares adotivos ou sob custódia do Estado. A menina era constantemente acolhida por casais interessados em obter ajuda do governo. Naturalmente, cresceu e se sentiu isolada, insegura, vítima de maus tratos, incluindo abuso sexual. Quando a pequena tinha 8 anos, Gladys tentou novamente cuidar da sua filha, mas sofreu um sério colapso nervoso e foi internada em uma instituição psiquiátrica. Aos 9 anos, Norma Jean voltou para um lar adotivo. Ela passou a sua adolescência em comunidades rurais do Vale de São Fernando, ao norte de Los Angeles. Às vezes, quando podia, ia ao cinema e assim começou a sonhar em ser uma estrela. Quando estava diante da tela em preto e branco, era capaz de viajar para um mundo onde as pessoas pareciam fortes, livres e independentes e que sempre tinham um final feliz. Era a época do apogeu de grandes atores, como Clark Gable, ao que ela admirava, e atrizes como Jean Harlow, que usava sua sensualidade para alcançar popularidade e poder. No início de 1942, Norma Jean tinha 15 anos e havia encontrado uma relativa estabilidade no lar adotivo onde morava. Essa estabilidade não duraria muito, pois eram tempos de guerra. Sua família adotiva teve que mudar de estado e não podiam levá-la. Nenhum parente queria assumir o fardo de um adolescente. Ela teria que voltar para o orfanato. Então ela pensou que, como quase tinha idade legal para se casar no estado da Califórnia, conversou com um conhecido e vizinho, James Dalhart. Para que eles se casassem, à época ele tinha 21 anos. Ela completou 16 anos em 1º de junho de 1942 e o seu casamento ocorreu no dia 19 de junho daquele ano. Segundo James, seu primeiro marido, depois de se casar e morar em um lar que ela podia chamar de seu, ela tentou procurar seu pai, que nunca conheceu, e de quem ela somente tinha uma foto e sabia o nome, Charles Stanley Gifford. Ela investigou e acabou descobrindo o telefone dele e ligou. Ele apenas respondeu dizendo que não sabia quem ela era e que ela falasse com o advogado dele, recusando-se completamente em conhecê-la. Ela ficou arrasada e muito deprimida com aquela resposta. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Segunda Guerra Mundial se alastrava. A nova vida conjugal de Norma foi curta. O seu marido se alistou nas tropas destinadas no exterior. E ela, como tantas outras mulheres, foi trabalhar em uma fábrica para suprir a falta de mão de obra ocasionada pela ida dos homens à guerra. No final de 1944, o fotógrafo David Conover havia sido enviado pelo Exército dos Estados Unidos para fazer uma reportagem, para levantar a moral das tropas fotografando as operárias trabalhando. As fotos de Norma Jean fizeram um grande sucesso. E em janeiro de 1945, ela aceitou uma oferta da agência de modelos Blue Book. E em poucas semanas, estava na capa de inúmeras publicações, nacionais e internacionais, aos 20 anos de idade. Por meio dessa agência, conheceu Ben Lyon, executivo da 20th Century Fox, que a aconselhou fazer um teste para ser atriz. O diretor do estúdio a viu e lhe ofereceu um contrato de um ano. E ganharia 125 dólares por semana. Ela começou o contrato em agosto de 1946. Juntamente com Lyon, escolheu seu nome artístico, Marilyn Monroe. O nome Mary foi escolhido por Lyon, em homenagem a Marilyn Miller, uma estrela da Broadway. E ela escolheu o sobrenome de solteira da sua mãe. Em setembro de 1946, ela se divorciou do seu marido, para que pudesse se concentrar totalmente na sua carreira de atriz. O seu primeiro papel foi muito breve, em um filme sem relevância. Ansiosa por aprender mais sobre a indústria cinematográfica, ela passava grande parte do seu tempo livre dentro dos estúdios de gravação, observando outros atores trabalharem. Mas quando seu contrato de 12 meses expirou, ela ficou sem emprego. Incansável e decidida, fez um teste para o Columbia Pictures. E foi contratada por seis meses. Teve o seu primeiro papel importante em um musical de baixo orçamento. Em 1948, ela fez o seu primeiro papel principal, Mentira Salvadora, onde ela interpretava uma cantora, que era cortejada por um homem rico. Durante a produção, ela teve um caso com o seu preparador vocal, que pagou uma correção nos seus dentes. Apesar de mostrar todo o seu talento neste filme, o seu contrato com aquele estúdio não foi renovado. Após o fim desse contrato, ela se tornou a protegida de Johnny White, vice-presidente da WMA. Ele passou a ser o seu representante, e o relacionamento entre os dois se tornou muito mais íntimo. Mas logo passou a ser unicamente sexual, já que ela recusou o seu pedido de casamento. Porém, não estava em condições de recusar as oportunidades que ele oferecia. Ele esteve realmente interessado em alavancar a carreira dela. E deu uma ajudinha, pagando-lhe uma prótese de silicone para ser implantada na sua mandíbula, já que no seu rosto havia uma discreta papada, e também uma rinoplastia para afinar o nariz. Além de lhe arranjar um papel no filme Loucos de Amor. Embora sua aparição tenha sido pequena, ela foi escolhida para participar da turnê promocional dessa produção. Johnny White também batalhou para que Marilyn recebesse um breve, mas fundamental papel no filme A Malvada, onde ela contrassenou diretamente com Beth Davis. Nessa atuação, ela recebeu críticas brilhantes. O presidente da Fox ofereceu-lhe um segundo contrato, dessa vez por sete anos. Receberia 500 dólares semanais. Depois de muitos passos em falso e promessas vans, os sonhos de Marilyn estavam finalmente se tornando realidade. Mas infelizmente, o seu querido e dedicado amigo faleceu apenas uns dias depois de que ela assinasse o novo contrato, de um ataque cardíaco, deixando-a arrasada. Em 1952, a Fox procurava para sua nova estrela somente aqueles papéis que exploravam seus encantos mais óbvios. Marilyn começou a destacar enormemente em filmes de comédia. Ela era aquela linda, sensual e divertida loira, de baixo QI. Porém, no filme Almas Desesperadas, ela interpretou uma babá perturbada que cuidava de uma inocente menina. Ela se entregou de corpo e alma a este novo desafio e conseguiu fazer uma ótima interpretação, intensa e dramática. Mas o seu público, que na maioria era masculino, preferia ver Marilyn em papéis menos trágicos. Na comédia O Inventor da Mocidade, estrelado por Cary Grant, Marilyn pintou o cabelo de loiro platinado e completou a sua metamorfose, tornando-se o símbolo sexual mais tentador de Hollywood. Finalmente, era uma atriz famosa e todo mundo a conhecia, dentro e fora dos Estados Unidos. E ela adorava saborear os frutos da vitória e gostava das multidões, esbanjando sempre uma simpatia natural. Mais ou menos nesta época, foi apresentada a um dos seus maiores admiradores. Ele também era um dos melhores jogadores de beisebol dos Estados Unidos, Joe Di Maggio. Os dois jantaram juntos no Vila Nova, em Los Angeles, um restaurante italiano, que mantém até hoje as mesmas mesas que tinha quando o casal jantou lá. Ele era diferente da maioria dos homens que passaram pela sua vida. Di Maggio era 12 anos mais velho do que ela, era filho de imigrantes italianos, e o oitavo de nove irmãos. E foi a grande estrela do time dos Yankees. Por 13 temporadas, se tornou para muitos o melhor jogador da história do beisebol. Ainda que no meio da sua carreira, ele passou três anos sem jogar, já que teve que se alistar para lutar na Segunda Guerra Mundial. Era um homem quieto, tradicional e familiar, e não pertencia ao showbiz. O casal assumiu o namoro em uma entrevista, que foi destaque na imprensa de todo o mundo. Marilyn continuou a fazer um sucesso após o outro. Rodou o filme Torrente de Paixão, e o seu seguinte trabalho foi o famoso Os Homens Preferem as Loiras, onde ela aproveitou para destacar e cativar a todos. Na sua atuação da música, os diamantes são os melhores amigos de uma garota. Poucas atuações em Hollywood são tão icônicas como essa. O filme fez um sucesso enorme. Marilyn dividiu o protagonismo com a talentosíssima Jane Russell, e foi um dos maiores sucessos daquele ano. Em 1953, Marilyn foi apontada como a atriz mais famosa de Hollywood, e a estrela feminina que mais dinheiro fazia na indústria do cinema, tornando-se o maior patrimônio dos estúdios da Fox. Porém, nada comparado com o alvoroço que causou quando apareceu em uma foto nua no primeiro exemplar da Playboy. Ela não havia posado para a revista, mas nos seus inícios e para sobreviver, posou para vários calendários, quando ainda era uma total desconhecida. Em uma época em que fotos assim podiam destruir do dia para a noite a carreira de qualquer estrela, o estúdio pediu que ela negasse que as fotografias eram dela, que era uma foto falsa. Porém, Marilyn quis quebrar esse tabu e disse que não ia mentir. Enfrentou a imprensa sozinha, assumiu que fez a foto, falando de forma descontraída, sem se sentir envergonhada, e inclusive brincou com os jornalistas. Esse comportamento somente aumentou ainda mais o interesse da imprensa e do público por ela. No filme Como Agarrar um Milionário, lançado em novembro, ela fez o papel de uma modela ingênua, que, ao lado das suas amigas, tentava encontrar maridos ricos. Esse filme repetiu a fórmula de sucesso de Os Homens Preferem as Loiras. E embora Marilyn tenha se tornado uma das maiores estrelas do estúdio, o seu contrato não havia mudado desde 1950, o que significava que ela recebia muito menos do que outras atrizes do seu nível e nunca podia escolher os seus papéis e colegas de trabalho. Naquele ponto da sua carreira, ela também já se encontrava cansada de ser estereotipada e pedia constantemente aos estúdios para fazer papéis que não fossem comédias ou musicais, porém, eles nunca a escutavam. O estúdio simplesmente queria continuar explorando a figura da Marilyn Monroe, que dava certo e rendia milhões à loira estonteante em filmes de comédias musicais, sem se importar muito com o que ela queria. E quando ela se recusou a filmar outro filme nesse estilo, no qual ela iria contracenar com Frank Sinatra, o estúdio decidiu suspendê-la em 4 de janeiro de 1954. No dia 14 de janeiro, ela e Joe Dimaggio se casaram. E o casamento aconteceu na prefeitura de São Francisco. Em fevereiro, eles realizaram uma viagem romântica ao extremo oriente, já que depois da Segunda Guerra Mundial, o beisebol se tornou uma obsessão para os japoneses. Mas assim que desembarcaram do avião, ele descobriu que ela era mais famosa do que ele e isso o irritou um pouco. No Japão, ele foi a muitas reuniões de negócio e Marilyn aproveitou a lua de mel para ir para a Coreia e se apresentar nas bases militares americanas e fez umas 12 apresentações na frente de um total de 60 mil soldados. O seu marido ficou muito chateado e nem quis ver aquelas imagens, mas o pior aconteceu na volta do Japão. Ao ver o estrondoso sucesso e as imagens de Marilyn animando as tropas na Coreia, o estúdio, que sabia que ela era uma mina de ouro, quis fazer um acordo e lhe ofereceu um novo contrato. Dessa vez, ganharia 3 mil por semana e já havia um papel esperando-a no filme O Pecado Mora ao Lado. A cena mais famosa da atriz em que está de pé em uma grade do metrô com o ar levantando o vestido foi filmada em Nova York por várias horas e atraiu uma multidão ao local, incluindo vários fotógrafos. Para o seu marido, que estava por perto, foi uma humilhação pública, porque o vestido da sua esposa subia, chegando quase até a cintura. Ele simplesmente não suportava ver aquele monte de homens cobiçando a sua esposa. Dizem que depois disso, eles tiveram uma terrível discussão. Se divorciaram apenas 42 dias depois da filmagem daquela cena. Aqueles que conheceram o casal afirmam que eles se amavam. Muito. Porém, ele era uma atleta que acabava de se retirar. Queria uma vida tranquila, longe dos focos da imprensa, enquanto ela estava no apogeu da sua carreira. Simplesmente eram incompatíveis naquele momento. E o casamento da década durou menos de um ano. O pecado moralado foi lançado na mesma época e arrecadou milhões em bilheteria, tornando-se um dos maiores sucessos daquele verão. Após o seu segundo divórcio, Marilyn se concentrou na sua carreira e exigiu do estúdio o respeito que ela acreditava merecer. E novamente recusou outro papel de loira estonteante de comédia. E em 15 de janeiro de 1955, o estúdio novamente suspendeu o seu contrato e seu salário. Cansada, Marilyn deixou o assunto nas mãos dos seus advogados e foi para Manhattan. Perseguiu seu sonho de se tornar uma verdadeira atriz, inscrevendo-se no conceituado Actors Studio. Enquanto esteve em Nova York, ela estabeleceu um relacionamento com o dramaturgo Arthur Miller, autor de grandes obras do teatro americano moderno. Ele era um homem de sucesso, intelectual e maduro. Tinha todas as qualidades que ela gostava em um homem. O estúdio novamente cedeu e ofereceu um novo contrato a ela. Agora, ela podia escolher os papéis e os diretores com os quais queria trabalhar. Voltou para Hollywood e no mesmo ano, em 1959, fez o filme Nunca Fui Santa, um drama no qual a sua brilhante interpretação recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Consagrada como atriz que podia interpretar qualquer tipo de personagem, Marilyn pensou que podia se casar pela terceira vez, quando Arthur Miller a pediu em casamento. Eles se casaram em uma cerimônia privada na casa dos pais dele, mas a sua felicidade durou pouco, já que Marilyn sofreu um forte baque emocional em agosto de 1957, depois de sofrer um aborto, e depois disso, sofreria depressões cada vez mais profundas. Ela já usava comprimidos para insônia e ansiedade, mas a partir daí, foi só aumentando a dose, que de maneira imprudente, frequentemente misturava com o álcool. Começou a gravar o filme Quanto Mais Quente, Melhor. Nesse filme, ela ganhou a fama de sempre chegar atrasada, fazendo todo mundo esperar, e sem saber o seu papel. Eles tinham que escrever os seus diálogos em grandes cartazes espalhados pelo set. Nesta cena, se pode ver claramente ela lendo o seu diálogo. Com 32 anos, a atriz ia se tornando cada vez mais dependente das pílulas, e para piorar a situação, sofreu outro aborto durante aquelas filmagens. Apesar de tudo, o filme estreou com sucesso, e é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. No ano seguinte, Marilyn teve a oportunidade de colaborar em um filme com o seu marido, mas o seu já delicado estado emocional causaria problemas dentro e fora do set. Os Desajustados, um filme escrito por Arthur Miller. Seu marido, especialmente para ela, era uma história sombria de cowboys modernos. Filmada na cidade de Reno, Nevada, Marilyn teve a grande oportunidade de trabalhar com seu ídolo da infância, Clark Gable. Porém, ela continuou a depender dos comprimidos. Para passar o dia e estar ativa, ela tomava anfetaminas. E para dormir, tomava barbitúricos. E assim foi durante toda a filmagem. E às vezes, ela chegava com horas de atraso, enquanto a equipe a esperava. Clark Gable acabou dizendo que um dia a sua falta de compromisso lhe causaria um infarto. Dizem que ele se estressou muito durante essas filmagens. E apenas três semanas depois de rodar esse filme, Clark Gable, o herói de infância de Marilyn, faleceu de uma parada cardíaca. Aquilo foi desesperador para ela. Os Desajustados acabou por ser o último filme lançado de Clark Gable e também de Marilyn Monroe. E apesar de contar com essas duas grandes estrelas e receber boas críticas, foi um fracasso total de bilheteria. O seu casamento de quatro anos com Miller também acabou, com ele começando imediatamente um novo relacionamento. Marilyn sofreu uma tremenda crise de ansiedade e o seu psiquiatra decidiu hospitalizá-la em uma clínica em 1961. Lá, ela descobriu para sua tristeza que sofria os mesmos transtornos emocionais que a sua mãe. O seu ex-marido, Joe DiMaggio, resolveu ajudá-la, cuidou dela e conseguiu a alta na clínica e a levou para a Flórida para que ela pudesse relaxar e melhorar a sua saúde mental. Aos poucos, ela realmente foi melhorando e algum tempo depois iniciou um relacionamento secreto e intenso com o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy e convencida de que poderia trabalhar, voltou aos estúdios e junto a Jim Martin faria um remake da popular comédia Minha Esposa Favorita. Nos testes de câmera, Marilyn parecia feliz e pronta para trabalhar. Infelizmente, sua aparência física não refletia a sua realidade interna e novamente ela esquecia os seus diálogos. Faltava muito. O diretor, muitas vezes, foi forçado a filmar sem ela. Em 19 de maio de 1962, Marilyn deixou o set de filmagem e pegou um avião para Nova York para se apresentar na festa de aniversário de John F. Kennedy. Se sentia nervosa e para se acalmar, bebeu muito champanhe no avião. Chegou atrasada como sempre. Ainda assim, cantou Feliz Aniversário, Senhor Presidente, de uma maneira que o mundo jamais esqueceria. Quando voltou a Hollywood, encontrou os executivos furiosos e cansados dos seus caprichos. Ela, que em 30 dias de filmagem somente havia aparecido 13 vezes. Suspenderam as filmagens e demitiram a estrela. Aos 36 anos, morando sozinha, Marilyn tentou mudar essa situação, sofrendo muito estresse e ansiedade. Se acalmava bebendo e tomando soníferos. Ela fez várias chamadas desesperadas para amigos, amantes e qualquer outra pessoa que quisesse ouvi-la. Na madrugada de 5 de agosto de 1962, a ajudante de Marilyn, Eunice Murray, a encontrou morta em sua casa. Estava de bruços, com a raiz do cabelo sem pintar, com o telefone na mão e vários frascos de pílulas. Parecia um suicídio ou morte por overdose acidental. Quase instantaneamente, as estranhas circunstâncias da morte de Marilyn foi notícia no mundo inteiro, despertando rumores de todos os tipos. O mais escandaloso envolvia os irmãos Kennedy. Havia rumores de que ambos tinham um caso com ela e queriam terminar com aquele assunto definitivamente. Muitas testemunhas disseram ter visto Robert Kennedy saindo da casa da atriz no mesmo dia da sua morte. Suicídio, morte acidental ou assassinato, o fato era que Marilyn estava morta, mas naquele mesmo instante nasceu o mito. Joe DiMaggio organizou e pagou seu funeral. Com medo de que Hollywood pudesse explorar sua imagem, ele permitiu apenas que seus amigos e familiares mais próximos assistissem ao seu enterro e esteve levando rosas ao seu túmulo com frequência durante 20 anos. Rechaçou várias ofertas para escrever sobre a sua vida com Marilyn e nunca se casou novamente. E aquela pobre maltratada menina criada sem mãe e rejeitada pelo pai que sonhava com ser estrela do cinema conseguiu realizar seu sonho, ainda que foi um caminho difícil e cheio de experiências amargas. Ela brilhou intensamente e como nenhuma. 60 anos atrás a sua vida se apagou estando ela sozinha aos 36 anos de idade mas a sua estrela brilha intensamente até os dias de hoje. www.alipart.com россий www.alipart.com www.alipart.com